Leva muito a sério e vai ser bem legal. Exatamente, faz um trabalho muito competente. E também é uma forma da gente entrar em contato com esses aspectos que são mineiros e que a gente às vezes nem conhece, né? Minas é um país, né? Minas são muitas, né? É uma colcha de retalhos que junta Sudeste com Bahia, com Centro-Oeste. Então é bom uma forma da gente conhecer. Você falou de percussão, falou do boi-bombó, falei, gente do céu. É conhecer a nossa cultura, né? Nossas raízes. Porque às vezes a gente conhece tanto o alheio que esquece do nosso, né? Esquece do nosso e esquece de dar o valor, o dedo do valor. Exatamente. Então é uma oportunidade excelente para a gente conhecer uma cultura mineira que talvez a gente tenha pouca oportunidade de experimentar. Principalmente os mais jovens. Principalmente os mais jovens, exatamente. Os mais jovens é bom estar indo, levar as crianças para ter um pouquinho de cultura aí. Conhecer um pouquinho mais das nossas raízes. E pelo tema que vai ser apresentado, mesmo que de uma forma lúdica, de realismo fantástico, talvez a gente perceba que tem coisas que não mudaram tanto assim do século XIX para o XXI, não, né? Exatamente. Essa é a questão, né? Essa mudança é lenta, mas ela tem que persistir. Igual a água do Rio São Francisco, né? Tem que ir em frente. Ela precisa ir em frente. Tem que seguir seu curso, né? E a gente precisa saber a nossa história para saber para onde a gente vai, né? Exatamente. Conhecer as nossas raízes, eu sempre digo que é fundamental. Até para a gente entender muita coisa. E tirar dessa história que muitas vezes é sofrida, o que é de bom, né? E que nos forma, e isso é importante também. É, no final do século XIX, estava aí ele lutando por uma questão que a gente luta até hoje. Exatamente. Por melhores condições de vida. Exatamente. E ele não se abalou com isso, né? Foi em frente, foi um guerreiro, assim como também a Maria do Batuque. Então, a gente sempre teve muitos bons representantes da cultura afro-brasileira, que está sempre presente, que faz parte do nosso dia a dia. Então, aumentar a cultura é o que a gente faz aqui na Rádio também. Exatamente. Então, Angal, conta para a gente aí a rede social para a pessoa estar interagindo um pouco mais, a rede social lá da companhia da Trupe. Então, vocês podem acessar no Instagram a Trupe, é, arroba Trupe Brasília de Minas, que é a cidade deles, tá? Tudo junto? Tudo junto. Trupe Brasília de Minas. Tudo junto. Aí vocês vão ver aqui a página, é a Trupe, tá bom? Eles são dessa cidade do norte de Minas, uma cidade bem pequena, né? Que é Brasília de Minas. E aqui no Instagram vocês podem acompanhar o trabalho deles, fica aí a dica. Fica aí, é bom que conhece o trabalho da Trupe. E vai lá, né, gente? E vai lá domingo. Grande oportunidade de assistirmos aqui no domingo. Não tem ainda para onde ir no domingo? Acabou de ir. Acabou de descobrir o local. É isso aí, Mangal. A gente agradece a sua participação aqui e deseja muita sorte nessa sua produção lá, como todas as outras, né? Muito obrigado. E aí volta sempre. A casa está sempre aberta para você. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esses personagens ficaram escondidos por muito tempo de grande maioria do público. E como que isso chegou até vocês e vocês tiveram a caderno assim, a gente tem que levar essa história para frente? Então, esse trabalho é de um grupo chamado Atrupe, que eles são residentes na cidade de Brasília de Minas, que é uma cidade no norte de Minas Gerais então esse grupo é de lá eu estou fazendo aqui a produção local então eles conhecem bem essa história lá então essa é uma história que provavelmente é lá no dia a dia deles eles estão trazendo para o Brasil todo, porque esse projeto ele está circulando por 10 cidades do Brasil, inclusive pelo Nordeste eles estavam circulando, eles vão voltar agora a circular, então vai ter aqui em Juiz de Fora, Santos Dumont e outras cidades aqui mais para a região sudeste, então é um povo que é a história deles de certa forma que eles estão trazendo para o Brasil nas cidades onde estão se apresentando e Juiz de Fora tem essa oportunidade de conhecer agora através Juiz de Fora está sendo contemplada agora no próximo domingo já gente, dia 10 10 horas da manhã no domingo agora, 10 da manhã, lá na Praça Céu importante lembrar que a entrada é franca era uma praça aberta mas coberta lá, né? Isso, o espetáculo ele vai ser encenado na quadra que tem cobertura, né? que tem um espaço mais amplo, né? porque ele tem uma estrutura bem assim, robusta, né? não cabe nem lá dentro do teatro da Praça Céu ele demanda espaço demanda espaço porque tem a cultura tradicional cultura do do Boi Bumbá, né? então é um musical todo ao vivo com percussão, cantado ao vivo não tem trilha sonora de CD ou de mecânica que a gente fala, né? então ele é aberto, gratuito tá? isso é importante você pode chegar com o seu carro e parar do lado da quadra dá para ver o espetáculo e vigiar o carro pra quem tem problema achei que você ia falar que ia fazer igual um drive-in, né? aquele cinema com as pessoas e os de carro é quase isso quase um drive-in quase um drive-in porque ali no entorno da praça é muito fácil estacionar, tá? pra quem de repente, né? quer se deslocar então fica aqui a informação que é super tranquilo você pode sair de qualquer lugar da cidade pode ir à vontade lá pode ir à vontade é na Zona Norte mas dá para chegar é de fácil acesso o pessoal da Zona Norte aí também está sempre prestigiando lá os eventos que acontecem na Praça Céu então esse é só mais um que está aí fomentando a cultura, né? exatamente a gente dá voz a essa cultura que é tão bem falada e a Trupe a companhia a Trupe é uma companhia muito bem requisitada muito bem vista composta aí por vários integrantes não é isso? exatamente exatamente a gente E aí